A partir de hoje, a farmácia escola da UEL vai fornecer medicamento gratuito para pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A iniciativa faz parte de um convênio firmado com a Prefeitura de Londrina, que prevê oferecer o mesmo serviço das farmácias das unidades básicas de saúde. Para marcar o início do convênio, foi realizada hoje à tarde uma cerimônia na farmácia escola, com a presença de representantes da Prefeitura, professores, servidores e estudantes da UEL. A Secretaria vai fornecer à farmácia escola 60 medicamentos para doenças como hipertensão e diabetes. O sistema vai controlar a distribuição dos medicamentos. Considerando que a dispensação se dá exclusivamente para os munícipes de Londrina, nós disponibilizamos para a farmácia escola o nosso sistema informatizado. Hoje a dispensação da medicação dentro das redes básicas de Londrina se dá através desse sistema. Então a universidade também conta já com esse ponto de apoio aqui dentro da farmácia escola para realizar a dispensação através do sistema informatizado. Para retirar o medicamento, o paciente precisará apresentar a carteirinha do SUS e a receita médica. Ela tem que ter a carteirinha do posto de saúde com o número de identificação que chama-se ID. Ele portando esse documento e tendo uma prescrição médica, quer seja do sistema de saúde ou até mesmo do privado, ele poderá ter acesso à medicação disponibilizada. A iniciativa contribuirá para a atividade acadêmica do curso de farmácia. O estudante vai ter uma realidade de trato com o beneficiário, com o morador de Londrina que vai procurar o serviço e vai ser um serviço semelhante àquele que ele teria se estivesse fazendo um estágio acadêmico dentro de uma unidade básica de saúde. Obrigado. 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 Obrigado.